Olá, eu sou a Vê e a profissão que vamos analisar hoje é a de fazendeiro. Essa é uma das profissões que eu mais vejo o pessoal perguntar no servidor como que funciona, como que faz, eu não estou entendendo, porque tem muita coisa para fazer nessa profissão e o tanto é que eu nunca cheguei a completar ela. Hoje eu vou completar aqui com vocês pela primeira vez, tá certo? Igual a de lenhador. Então, vamos para a HK que eu explico. Já cheguei aqui na HQ e vou tentar ser o mais direta possível, o mais explicativa possível. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários, mas acho que vocês vão entender. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir neste T que está mostrando aí no radar. E aí vocês vão estar alugando primeiramente um trator com plantadeira. Aí vai aparecer o ícone aí no radar vermelho para vocês pegarem o trator. Depois que vocês pegarem o trator, vai ter um outro ícone ali no radar com a letrinha S. Vocês vão ir até essa letra para poder pegar as sementes. E para vocês pegarem ela, é só vocês se dirigirem a este ícone aqui, o flutuante, apertarem Y e se dirigirem ali para trás do trator. Depois disso, é só vocês plantarem em qualquer lugar deste canteiro aqui enorme as sementes que vocês pegaram. Apertando o CTRL do lado direito do teclado, beleza? Depois que vocês plantaram, vocês vão vir aqui naquele T do radar de novo para devolver o trator. E vocês vão pegar a colheitadeira. Agora vocês vão ir lá onde vocês plantaram o trigo de vocês e vão esperar que eles estejam totalmente crescidos. Demoram mais ou menos um minuto, mas pode variar para menos ou para mais. Varia de trigo para trigo aí. Tá certo? Assim que eles crescerem aqui, eu volto. Seis horas e meia depois. Aí galera, já está tudo pronto para colher. Agora é só passar por cima sem dó. Para que todos eles fiquem bem colhidinhos e embaladinhos. E agora é o mesmo esquema. Vocês vão vir aqui, vão apertar Y, vão devolver. E agora vocês vão pegar, por último, a caminhonete para transportar o que vocês colheram, beleza? Estacionem a caminhonete bem perto da colheita para vocês conseguirem pegar e pôr ela no caminhão, beleza? Para pôr ela no caminhão, é só apertar a tecla N perto dos sacos e ir para trás do caminhão, que vai ser automaticamente colocada para dentro. Por fim, o próximo e o último passo é fazer a entrega destes benditos trigos lá para... Esse lugarzinho aqui que eu não sei o nome, perto de Fort Carlson. Então, simbora, minha gente! Música Chegamos aqui no local da entrega e vocês vão apertar H aqui próximo da caçamba e H nesse ícone aqui para vender por 270 reais. Olha só! Todo o seu esforço, trabalho, dinheiro e jogado fora no aluguel daquelas máquinas absurdamente caras. Para quê? Para receber 270 por cada saco. Olha que maravilha, não é não? Ou seja, você no total ganha 1.350. É isso que eu ganhei aqui, basicamente. Já vou deixar a minha opinião. Eu acho que já está bem claro. Não compensa em nada essa profissão, em nada. O dinheiro que você ganha aqui não dá nem para comer. Todo o trabalho que você teve lá na fazenda, de plantar, pegar semente, para ganhar só 1.350? Mano, brincadeira, né? Aí, ADM, mais uma profissão que você tem que revisar. Então é isso, pessoal. O que vocês acham? Fiquem com Deus aí. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!